Vamos no Fortress of Secrets primeiro. Vamos nessa. Musica da hora. Tem 3 segredos e 65 monstros. Não. O que é? O que é? O que é? E aí Aliás, deixa eu ver também se é o primeiro mapa de alguém, eu não falei nem o criador Tá, aqui não diz se é o primeiro mapa de alguém, mas o nome do criador é Vasco Roivelde. Vasco Roivelde. Tem coisa pra baixo? Opa, isso. Ah tá, eu posso subir de novo, tá. Deixa eu só ver se aqui em cima vai ter porta. Eu acho que não né. Nossa, achei bem interessante esse elevador aqui, cara. É bem incomum do que de outros elevadores assim. Tá, tem um bloquinho aqui. Tá, aqui vai ter uma briga boa. Ah, realmente, vai ter umas waves aqui. Vamos. Vamos. Tá, a chave foi lá pra cima, mano. Ah não, ele volta. Tá. Ó, legal, mano. Curtiu o ambiente aqui, velho. Ficou massa, ficou massa. Tá, vai ter outro elevador aqui. Só ver o que tem pra esse lado primeiro, né. Tá, o... Fala. O esgoto tá trancado. Será que dá pra subir ali? É. Isso aqui é só um detalhe, na verdade. Achei que era plataforma mesmo. Como é que é? Ah tá, o esgoto foi aberto. Tá. Tá. Tchau. Tá, tá acabando as granadas. Eu acho que é o final aqui já, né? Putz, faltaram dois segredos, cara. Três bichos pra matar ainda. É, eu acho que é isso. Foi um bom mapa, foi um bom mapa.